Todos os meses no mercado público, a feira do vinil está a postos, com grande variedade de estilos para todos os rostos. É um grupo de colecionadores adeptos ao vinil que por aí começou a feira no mercado público, há oito anos atrás. Já tiveram outras feiras em outros locais, mas não vingou muito. Essa aqui vingou, está aí até hoje. Vem coisas muito raras, tipo o St. Maia, o Racional, mas alguma coisa de noca de 270 também, muito rara. Em torno de 200, 250, até mais, às vezes. Apesar de ser considerada uma tecnologia já obsoleta no meio, o vinil nunca perdeu a preço dos que um dia já tiveram o famoso toca-disco em algum canto de sua casa. E mais, até mesmo algumas bandas pós-geração bolacha estão lançando e relançando álbuns na versão longplay. Nesta lista estão inclusos artistas como Fernando Alakai, Cachorro Grande, Amy Winehouse, Radiohead e Coldplay. Na semana passada, o Leofilipe ganhou o disco da Canja Rave, que foi gravado em vinil. Mas o que há de tão mágico nesse frisbee musical? Há muitas teses e mitos envolvendo o assunto. Enquanto isso, encontramos os Petracos Márcio e Pedro na feira, para um papo despretencioso sobre a influência do vinil na vida deles. No momento, eu, assim como o Pedro, estou sem um aparelho para tocar vinil, mas não me desfaço dos meus vinils. E, eventualmente, até compro algum também, porque, sem dúvida, ainda pretendo ter um aparelho para rodar e escutar. O som do vinil é mais bacana, mais completo. Acho que o digital, o Neil Young disse isso uma vez, que é tipo, como a gente olhar através de uma tela fina, assim, né? Tu enxerga a imagem, mas tem aquela tela na frente, ela está meio interrompida, assim. E o vinil não, né? É um som analógico, assim, é diferente, a gente sabe disso, né? Só pela diminuição do tamanho da capa, assim, já tem uns negócios, pô, a capa como essas aqui perde um monte, né? É verdade. E, quase todas, assim, ó. E, sei lá, tem toda essa coisa, né? Da capa, da nostalgia, enfim. E nem tanto nostalgia, enfim, o vinil acaba sendo uma coisa super moderna. É, o negócio da produção é relativamente parecido, né? Antigamente, se gravava mais em método analógico, com aqueles fitões, assim, né? E isso, certamente, faz uma grande diferença, né? Tu gravar em meio digital. Questão de limpeza, assim, vocês têm alguma dica, assim, para a conservação? Que é uma coisa super, né? Interessante de ressaltar. É, eu me lembro quando eu descobri que dava para lavar o vinil, né? Que alguém me ensinou que dava para lavar. Tinha uns, assim, tipo, sei lá, tinha sujeira em cima disso que estava pulando e tal. E aí, depois de tu lavar ele com cuidado, o disco tocava bem melhor, assim, depois. Eu preciso deixar o peso em cima da agulha, assim, na amarginha. Para ela não pular. Mas tem outra que eu não me lembro, se tu vi na internet, não me lembro quando, que é aquela de passar cola, né? Tu passa cola tenaz, assim, em todo o vinil, depois tu tira com uma camada só, assim, e sai com a sujeira, 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 pode ter. Vocês experimentaram fazer alguma coisa assim? Essa da cola eu sei que funciona. É, parece que essa é confirmada, eu nunca tentei, mas... Ah, tem outras, né? Tipo, guardar o disco na vertical, né? Cuidar para não pegar calor excessivo. Além do papo, fique agora com algumas dicas de Vinícius. E, pô, isso aqui, para mim, a formação foi fundamental, né? Tem caras sensacionais aqui. O conteúdo desse disco aqui é muito bom de composição. O pessoal deve conhecer o Nico Nicolaevski, do Tangos e Tragédias, está meio irreconhecível aqui. Falecido Chaminé, que chegou a tocar junto com o Pedrão, né? Chegamos a fazer um som com o Chaminé no baixo e o Pedro na batera. Eles tinham 40 anos de diferença, de idade, né? Cara fundamental. Pô, esse aqui, fundamental, sensacional, fruto proibido, né? Com Luiz Carlini na guitarra, mestre da guitarra. Esse aqui também me criei ouvindo, o Wings Wildlife, né? Do Paul. Esse aqui, meu irmão mais velho, eu via bastante, metal, né? E esse aqui foi um dos primeiros que eu comprei com o meu dinheirinho, assim. Não é considerado um grande disco da carreira do Clapton, mas eu acho muito legal. Aliás, acho que isso é uma grande sacada também, né? Pegar aqueles discos que não são tidos como os mais confirmados, assim, às vezes você acha coisa muito boa, né? Não significa nada, né? É, não quer dizer nada, é, não ser o mais confirmado. Esse aqui foi o primeiro disco de rock que meu irmão mais velho comprou, né? Foi uma influência fundamental pra mim, meu irmão mais velho, tipo, colecionava discos. Me criei ali, fuçando nos discos dele, estragando os discos dele.